Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal falando sobre o concurso da CIAP. E o tema desse vídeo é um tema bem antigo que as pessoas estavam me pedindo para falar sobre isso há muito tempo, mas eu estava com outro vídeo na frente e acabei que não fiz. E o tema desse vídeo é falando sobre o IMC, o IMC que é o índice de massa corporal que nos editais agora de carreiras policiais tem essa previsão e o ideal é ficar entre 18 e 25 e se a pessoa não está nesse índice ela corre o sério risco de ser reprovada na parte do exame médico. Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto. Bom, vamos lá mostrar esse vídeo aqui para vocês, eu tenho umas coisinhas aqui para mostrar, o principal mesmo é o que está aqui e é exatamente isso que está aqui, é o edital. Que ele fala, né? A etapa do exame médico de caráter exclusivamente eliminatório, está vendo aqui, eliminatório, será realizado por meio, não é através, viu? Eles usam por meio. Exame médico que será composto de avaliação clínica, realizada por uma junta médica e de exames médicos e laboratoriais. Serão convocados para terceira etapa do exame médico todos os candidatos aptos, olha, todo mundo que passa agora no psico. O exame médico de presença obrigatória, ou seja, não é online e de caráter eliminatório, incluído o exame clínico e a entrega dos exames necessários, se realizado pela setup em local, de hora a serem divulgados oportunamente em edital específico. Durante o exame médico, será realizada a avaliação, olha, avaliação antropométrica, que mensurará o candidato quanto a peso-altura, relação peso-altura, por intermédio do índice de massa corporal, conhecido como IMC. O cálculo do IMC é realizado pela fórmula IMC, peso e metro, onde o peso e quilograma é devido pelo quadrado e a altura. O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25. Nesse exato momento, o meu IMC está assim, ou seja, eu estou reprovado. Ou seja, ou eu faço uma dieta muito da sua poderosa, ou eu estou reprovado. Os candidatos que apresentarem IMC acima e até 30, a custa de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente. Ou seja, você tem que ter aqui essa justificativa. Caso não tenha essa justificativa, é reprovação. Cada candidato deve apresentar obrigatoriamente da médica o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados, realizados nos últimos 180 dias, a contar da data de comprovação da etapa, conforme relacionado a seguir. Estou realizado sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a eliminação do concurso. Aí tem sangue, urina, feze, exame radiográfico, cardiológico, avaliação psiquiátrica. Que todo mundo está pedindo isso aqui, que eu peguei um modelo lá do concurso de 2017. De drogas, com uma janela de detecção de 60 dias e tal. Aí os candidatos convocados para o exame médio deverão arcar com as despesas. Em caso, resultado positivo para uma das substâncias, será considerado inapto. E blá, e blá, e blá, e blá, né? Tudo aqui do edital que vocês já leram. Com certeza vocês já leram. Bom, continuando, por que tem isso aqui? Ah tá, é o que eu já li, né? É o que eu já li. Aqui tem esse programinha, que eu achei muito legal, o IMC calculadora. Que é justamente esse programinha que eu coloquei aqui no meu celular. Aí eu coloquei a minha altura, que eu sou baixinho. E coloquei aqui o meu peso, que hoje eu tô com 68,25 e estou cada vez mais perdendo o peso. Olha, tá vendo? Sobrepeso. Aí tem grau 1, grau 2, enfim. Era para eu estar pesando 65, eu tô pesando 68. É igual, tem que diminuir o peso, gente. Aqui, olha, o índice, né? Que tá lá. E tal, o peso normal. Excesso de peso, ó. Tá vendo? Obesidade classe 1, obesidade classe 2. Maior ou igual é a obesidade classe 3. Seguido pela OMS. Aqui é o cálculo. O que é? O índice é calculado da seguinte maneira. Divide-se o peso e tal, tal, tal. O pessoal da área de educação física fala que o IMC é furado. Razão pela qual a galera do jurídico acaba questionando isso na justiça. É possível questionar? Sim, é possível, gente. Mas, assim, tá no edital. O edital é a lei do concurso, não tem outra. Então, se você for classificado com esse peso assim e você for reprovado, aí vai ter que entrar com a ação na justiça para voltar a subjúdice. Então, qual é o mais recomendável? É não ter dor de cabeça e justamente fazer o quê? Você diminuir, fazer uma dieta rigorosa. A gente poderia até fazer um grupinho de dieta, não é mesmo? O povo não gosta muito, né? De fazer esses grupinhos. Se você que tá vendo esse vídeo e quiser montar um grupinho, manda pra mim. Olha, Paulo, eu criei o grupinho da dieta. E aí eu faço um vídeo e divulgo o grupo e entro. A gente fica colocando todo dia o nosso peso. É uma forma de incentivar a melhorar, né? Tá bem de saúde, perder barriguinha, perder um monte de coisa. Se você quiser montar esse grupinho, manda pra mim. Não vá colocar, tentar me adicionar porque o meu zap é bloqueado pra isso. Então, manda pra mim o link e eu divulgo, tá certo? Pra galera entrar também. Vamos continuar aqui. Aí eu peguei de um colega, olha, ele tem 1,80m e tá bem acima, né? Complicado. Alto. E aí tá aqui, aboleação psicológica. E tal, quem vai participar? Aí um inscrito. Uma dica de tema. Alerta, galera, sobre o requisito que ninguém está se atentando. IMC. Muitas pessoas serão eliminadas por não atentar. Quem inicia a dieta agora, terá 80 dias pra bater a meta. Hum... E no caso, já passou. Paulo, faz o vídeo sobre IMC. Se estiver fora do intervalo, será reprovado mesmo? Sim. Eu tô reprovado. Oi, Paulo. Boa noite. Paulo, eu moro em Manaus. Esses foram ainda hoje no Renguamá. Eu gostaria de saber se o IMC foi retificado. Não. Tá lá. Porque houve o cancelamento do primeiro edital. E o que eu quero saber é o índice de massa. Foi extinto? Não. Não foi. Tá no edital. Olha aí o nosso coronel. Major. Sei lá a patente dele. Como tá o IMC abaixo de 25? Engraçado, né? Faz o vídeo do IMC quem está acima. Tô fazendo. E como calcular o IMC? É o dividir da altura pelo peso. Pronto. Altura pelo peso. E tá aqui. Peso, altura, ideal. Olha, o cara tá com peso e altura tinhindo, né? Que coisa. E olha eu aqui. A minha altura e o meu peso. Eu tô com 26. Tô ferradíssimo. Estou muito ferradíssimo. Aí tem outras coisas. Que todo mundo fala. É ilegal cobrar? Não, gente. Não é ilegal. Pode. Aliás. Assim. Qual é o argumento? O argumento é. Se você pesquisar na internet. Você vai ler que o ministro Napoleão. Ele disse que. No caso, o que foi que ele falou aqui? Por outro lado. Aí ele fala, né? Se uma pessoa tem 120 quilos e 1,70 metros. Apesar de apresentar o percentual de gordura bem reduzido. Pode facilmente ser classificado como obeso. Um triatleta que pesa tal. Vai ser considerado um desnutrido, né? Para estimar o percentual de gordura e tal. O método padrão ouro com a passagem hidrostática. Dessa forma, como podemos ver. Está. O mais importante é estar bem com a saúde em geral. Não só o EMC. Então, é isso. Então, se você for reprovado exclusivamente por isso. Você pode entrar na justiça. Vai ter que pagar um advogado. Claro, né? Elimina, elimina. Mas você volta depois. Aqui tem umas coisas do SESP. Que ele fez aqui. Que é importante ler. Até guardei. Bom, galerinha. É isso, né? Então, EMC reprova? Reprova. É inconstitucional a cobrança? Olha. Em tese. Qual é o argumento? O concurso público, ele não tem normatização. Então, a lei é o edital. Se está no edital, entre aspas, ele ganha um ar de ilegalidade. Só que ele acaba sendo injusto por conta das suas peculiaridades. Porque também ele não é muito entre os profissionais da saúde de educação física. Ele não é considerado um índice perfeito. Mas, o que acontece? Se ele está no edital, tem que ser cumprido. Se você entender que foi injusto, como no meu caso. Se fosse o meu sonho ser policial penal. E eu estou com um pontinho. Aí eu vou arguir para o juiz. Doutor, pelo amor de Deus. O meu sonho é ser policial. Olha que injustiça por causa de um. Eu passei em tudo e tal. Eu, se, no caso, quero ser um dia juiz. Eu pego uma ação dessa. Eu vou ler. Eu falo que realmente o cara passou em tudo. Ele está com 26 e é 25. Dá a liminar para ele. Bora decidir depois. Então, vai funcionar desse jeito. Mas, qual é o melhor? É 25? Cara, fecha a boca. Faz dieta. É isso que eu vou fazer. A partir de hoje. Eu vou tentar fazer o máximo de dieta possível. Eu confesso que eu tentei, mas dói muito o meu estômago. Eu quero comer, dar fome e tal. Eu vou correr daqui a pouquinho. Eu estou correndo todo dia 10 quilômetros. Está indo devagar a diminuição do meu peso. Eu estava com 71. Agora, estou com 68 e 25. E eu vou tentar perder esses 5 quilinhos até chegar o exame médico. E está bem perto. E eu estou lascado. Não sei se eu vou conseguir passar pelo jeito. Acho que não vai dar, não. Mas, eu falo para vocês se eu for reprovado por causa do MC. Está certo, galerinha? Então, se você tem sonhos em ser policial penal. E está com esse problema. Então, cuide. Cuide que eu espero que dê certo. Que ainda é 4 de janeiro. Eu acho que dá. Para você bater aí e fechar a boca. Não sei. Vamos lá. No meu caso, eu já vou começar a me atentar para isso. E manter esse hábito da vida saudável. Para no concurso que eu passar. Tipo, o delegado do Paraíba ou do Amazonas. Eu não esteja com esse índice acima de 25. Esteja certinho dentro do padrão. Para não ter dor de cabeça depois. Para não ter que entrar com uma ação na justiça. E ficar dependendo de decisões de terceiros. É melhor a gente acertar logo aqui e pronto. Se é 25, então bora fechar em 25. Tá certo, galerinha? E não esqueça que hoje eu vou fazer uma live. A partir das 11 horas da noite. Porque eu estou estudando. E não posso perder muito tempo na live. Mas eu gosto muito de fazer live com vocês. Se vocês puderem comparecer. O canal agradece. E dá essa moral também. É isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Nessa questão aí do MC. Meu nome é Paulo. O canal Põe Foco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.